Fala galera, nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês os equipamentos que eu tenho usado no DLC do Conrad's. A começar pela Katana, eu tô usando uma Infinity Blade completamente upada. A primeira espada é a Lâmina Bastarda, que você consegue lá no depósito. Você tem que trocar por três mucelagens de Malboro, que você consegue. Nessa missão aqui, você tem que destroçar um pouco o Malboro, então capaz de você não conseguir na primeira vez. E também uma Lágrima de Behemoth, que você consegue também aqui no último Behemoth. Pode vir incisivo ou não, você tem que destruir o chifre dele pra poder cair a Lágrima. Mas ela pode vir o incisivo de Behemoth ao invés da Lágrima. Seguindo, nós estamos usando o Bigode Dragão, que também é uma arma que você compra lá no depósito de Cautas, trocando itens, não é? E pra conseguir ela, você precisa de três chifres em hélice curvado, que você consegue nessa missão aqui. Lembrando que tem que bater no chifre. E também você vai precisar de um outro item, que se não me engano é a Garra Afiada, que você consegue nessa missão aqui. Seguindo, eu estou usando também a Couraça Imperial, não tá upada, a gente vai upá-la aqui agora. E pra você conseguir ela, é só você enfrentar o Ignis na segunda vez, depois de você zerar o jogo. Venceu ele, ganhou a arma, pra você poder upar. E por último, estamos usando a Facas de Cozinha, que é uma arma até fácil de você conseguir. Você vai nessa missão aqui, o Lamento de Todos, e os Tomberries vão dropar a Faca de Cozinha. Por que eu estou usando essas armas? Bom, todas essas armas aqui chegam até o nível 99. O que significa é que a gente pode enfiar mais itens nela, pra aumentar a nossa força, etc. Já que elas vão ter um limite de nível mais alto. Aproveitando esse vídeo aqui também, acho bem bacana. A gente vê aqui como é que a gente vai upar, já que o Cid apareceu pra mim na última missão. Então a gente vai estar com um buff de 20% quando a gente for melhorar nossas armas. Vou começar então pela nossa couraça imperial. Já que eu acabei de upar ela pro outro nível, né? Ela chegou na terceira remodelagem dela. Então agora só falta realmente sentar a força. Pra quem não sabe, eu faço os builds de força mesmo. Não me importo muito com os outros estágios, já que eu já tô com uma vitalidade boa. Então eu vou usar aqui o Chifre de Behemoth. Lembra que tem um outro Chifre de Behemoth, que é mais fraco, né? Não entendi a lógica disso. Mas a gente vai enfiar o máximo que dá. Só que aqui, ó, ela pulou do 97 pro 99. Então eu não vou fazer isso. Eu vou botar só até o 97. Usei. Vou usar aqui o Dente do Dragão ancestral, que vai aumentar 4 de força e 4 de vitalidade. E vai chegar na beirada do 99. Perfeito pra gente poder usar isso aqui. E com esse restinho de experiência que sobrou, a gente enfia. Mais um Chifre de Behemoth na arma. Aproveitando o máximo que tem disponível pra gente usar. Beleza. E agora a gente vai upar as nossas facas de cozinha. Como vocês sabem, galera, a partir do vídeo que eu fiz pra vocês, do cuidado que a gente tem que ter com as armas. A gente precisa upar algumas dos stats antes dela poder chegar no nível máximo. O stat que a gente precisa upar na faca de cozinha é aquele ali, a defesa, né? Contra Dark. E existe um item muito bom, que é o incisivo de Behemoth. Que até falei pra vocês que aparecem na outra missão. Que dá pra gente exatamente 20 de força e 10% lá do Dark. Então, se a gente... Com o buff, nossa, dá 12% cada um e dá 4 de força a mais. Então, se a gente usar aqui 3 desse item, ele já vai chegar no máximo que a gente precisa. Porém, eu já vi qual o atributo que precisa. E é chegar no Dark até o 100%. Então, eu vou aproveitar e usar mais um desse incisivo. Ah lá, outro inquisito, tá? Faltou a barrinha ali pra gente preencher. Então, show de bola. Nós já conseguimos upar a faca de cozinha. Dois. E agora, eu vou enfiar a força com o chifre de Behemoth. Oh, mas cuidado. Olha só, quase que eu fiz cagadinha. A gente não pode fazer isso porque o chifre de Behemoth gasta bastante experiência. Então, se eu fizesse isso, eu ia chegar no nível 46 de 60. Provavelmente, eu não ia conseguir enfiar mais 5 incisivos ali pra conseguir chegar no máximo. Então, eu não vou usar nenhum chifre de Behemoth. E vou, infelizmente, não aproveitar o ganho do buff do Seed. Então, é hora de formar um incisivo pra poder chegar no máximo ali de 100% de defesa contra Dark. E depois, a gente vê o que a gente faz. Bom, galera. É isso. Esses são os equipamentos que eu uso, né? E já viu também como é que é o meu processo de criação e pensamento que a gente faz ali da arma. Que eu vi que tiveram algumas pessoas com dúvida ainda. Então, eu já aproveitei pra matar dois vídeos em um só. Bom, galera. A minha build é essa. Praticamente focada em força. Porém, com alguns aumentos de vitalidade e espírito, né? Pra dar uma defesa. O bigode tá muito bem equilibrado. Tá com 317 de vigor e 245 de espírito. Já essa aqui, né? A nossa couraça imperial tá completamente... Tá mais que 100 pontos mais forte na força, né? Então, ela realmente tá uma build focada pra dar dano. Que é realmente, pra mim, o que mais importa pra essa build que eu tô fazendo. É conseguir matar o inimigo o mais rápido possível e desviar dos ataques pra não tomar dano. Bom, galera. É isso aí. Me diz aí como é que vocês estão fazendo as suas builds. Espero também ter dado umas dicas de como conseguir fazer as armas que eu fiz aqui. Vou ficando por aqui. Cai trazendo pra vocês mais um vídeo. Valeu, um abraço. E até mais. Tchau, tchau.